A queijada é diferente, o vaqueiro bota é quente, as novinhas tão descendo E o sofoneiro toca por rosinho, só moendo A la rala de coxa é dente, só moendo, só moendo, só moendo, só moendo A poeira levantando e o vaqueiro só boé O vaquejado é diferente, o vaqueiro bota quente As novinhas tão dançando e o sofoneiro toca Porrozinho só boé, o vaquejado é diferente O vaqueiro bota quente, as novinhas tão dançando E o sofoneiro toca um porrozinho só boé Só boé, só boé, só boé, só boé A mala de coxa é tente, só boé A poeira levantando e o vaqueiro só boé A poeira levantando e o vaqueiro só boé Toma e o vaqueiro Toma e o vaqueiro Chumura Ui!